Eu tenho um tipo de multa e a internet é cortada e não dá pra fazer de qualquer jeito, tá ligado? Tô bolado, mano, mas é foda, porque eu quero fazer um bagulho diferente pelo cenário, tá ligado, do GTA. Prometo revolucionar ainda essa porra, entendeu? E é foda, mano, porque tipo assim, é mouse e teclado. Aí entra um cara da Element reclamar e tô com a sense do facado. Aí entra o cara reclamar, tô com a sense do caixa baixa. E aí fica sempre pausa, pausa, pausa. Ué, esse foi a treta? Ah, mano, é... Pô, mano, fazer campeonato assim, velho, é difícil, mano. Eu sei disso porque era uma dor de cabeça do caralho. Eu achei que tinha rolado briga mesmo. Não rolou briga, não? A galera já tá lá, mano, campeonato, velho. Vou te falar, mano, o GTA já flopou pra caralho, essa é a grande realidade. A gente gosta, é... A gente gosta pra caralho do joguinho. Eu, Gabriel, amo o joguinho, o joguinho mudou minha vida. Acho que mudou a vida de muita gente. Mas... É... A galera... A galera... A galera é muito tilt, velho. Tá ligado? O povo é muito tilt, é muito... Sei lá, a galera só pensa no... Eu não vou falar nada não, senão vai sobrar pra mim depois. Por isso que eu tô fazendo um react, filme essa semana. Eu aqui mais um mês. Nem tô entrando no GTA, nesse pré-BGS. Só semana que vem eu vou entrar, tá ligado? Não vou falar porra nenhuma não, senão eu só vou ficar me enchendo o saco. Toda coisa que eu falo aqui, se eu falo brincando, dá merda. Se eu falo falando não dá merda, tá ligado? Falei nada, né? Não falei nada. É que fazer evento é difícil, mano. Fazer evento é difícil, não é fácil, não é pra qualquer um. Entendeu? Não deu pra terminar. Ué, não acabou o... A Ellen se ganhou? O que que houve? Acabou o evento, é isso? Mas aí, porra, tinha que ter feito mais cedo, né, mano? Esses eventos assim, é por isso que eu falo. É um evento que não tem transmissão de live, você não pode ter um bagulho de live assim. Pra alugar um stand na BGS é um milhão, um milhão e meio. Pra você fazer uma estrutura de live é muito grande, tá ligado? É o que eu falo. Por exemplo, quando rolou a baguncinha lá, a baguncinha, tudo bem, é uma parada pra... Que acabou rolando de um time contra um time. Mas, pô, foi todo... Tipo assim, caralho, é muita responsabilidade, mano. É gente chata no hotel. Porra, é risco de acontecer alguma coisa. Às vezes, gente menor de idade. Aí, tem que trazer van pra levar pulando. Dança, ciclano. Nossa, encheção de saco, velho. E é muito caro pra fazer um evento. Gente, vocês não têm ideia. Porra, vocês não têm ideia. Não é à toa que eu não teve esse ano. Porque o custo é muito grande. O custo do evento lá pra fazer, por exemplo... Nossa, velho. Você gosta de chupar, caceta? É muito grande o custo de fazer o evento, tá ligado? Não faltou os LRJ? Não faltou nada, nada. Eu tinha comentado. Eu não fui convidado, tá ligado? Eu nem... Mano, pra ser bem sincero... Foi até melhor. Eu tinha falado assim que eu gostaria de ter participado e brincar. Porque eu não tenho problema com isso. Mas, tipo... Foi até melhor, graças a Deus, mano. Eu sou um cara que eu, assim... Eu sou um cara muito tranquilo. Não gosto de me... De... 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 Como é que eu vou dizer? Eu fico brincando, zoando, na piada aqui, na pilhação com a galera. De certo modo, mas... Todo momento que eu tô refletindo tanto na minha vida. Se vale a pena eu ser um cara mais profissional. Ou se vale a pena eu ser um cara mais sincero. Se eu for profissional, diante de tudo que acontece. Eu faço... Eu sorrio, aceno, elogio e boa. Tá ligado? Se eu for um cara sincero, eu não falava com metade do povo, mano. De verdade. Coração, velho. E ultimamente eu tô sendo profissional. Eu não tô sendo sincero. Tá ligado? Porque é o mais correto a se fazer no meu meio. Só que eu sou um cara ao mesmo tempo que eu sempre fui ser humano, né, velho? Tá ligado? E eu, tipo... Mano... É foda, velho. É melhor ser profissional, no fim das contas. É melhor a gente acenar e fazer cara de paisagem, velho. Dá-lhe seu puto. É melhor. Muito melhor pro trabalho. Muito menos exceção de saco, tá ligado? Agora, que foi uma sacanagem, né? Infelizmente, pô... O Luqueta não terminou o evento dele. Foi foda, né, mano? Acontece também, mano. Pagar 200 mil pra ficar mais um tempo lá ia ser maluquice. Mas eu entendo também, sabe por quê? Porque esse horário agora que dá 9 da noite, a galera vai tirar... desmontar. Eles vão desmontar tudo. Vão passar a madrugada inteira desmontando. Pra amanhã não ter mais nada no galpão, tá ligado? É assim que funciona lá na arena da BGS. Tipo, quando acaba o evento agora, todo mundo começa a desmontar tudo. De madrugada mesmo. De noite, de madrugada. Eles vão desmontando tudo porque o aluguel do ambiente é caro, né, velho? Pô, cruzado, não teve vitória? É isso? Paralho, que pique, hein, mano? Não teve vitorioso. Salve, salve, quem escutou vai ser corno. Mãe, Jesus Cristo, mano. Não vai, mano. Eu não consigo achar, mano. Se o BRKK faz isso na minha frente, no meio do bagulho comemorando, mano, eu dou um socão na testa dele, velho. Ele cai pra trás, mano. Juro pro Deus, mano. É porque, mano, o representante dos caras, o BRKK... Na moral, o BRKK, ele só ouve, só aguenta a porra calada o maior tempão. Tá ligado? Nem à toa que pegou até o gordão, mano. Jogou o gordão lá pra ganhar porque tava desfalcado de jogador. Tô brincando, brincadeira, isso é piada. Tá ligado? Mas assim... Mano, vou te dar o papo. Ele, porra, a galera só zaralhando, falando... Ah, não sei o quê, não sei o quê lá, papapá, não sei o quê, não sei o quê lá, papapá. Papapá, bibibibobobó. Tá ligado? O gordão ajudou os caras. O gordão ajudou os caras, sim. Ele pode não ter jogado, mas ele ajudou os caras. O gordão, ele parece burro, mas ele não é burro, não, mano. O gordão, ele parece burro, mas ele não é burro, não. Mas enfim... É... Vamos lá. Seguindo o raciocínio aqui. Ai, caralho, meu cu. Possei minhas costas e reclamei do cu. Mano, aí nunca... Mano, a galera só pesona do BRKK, tá ligado? Com questão de time, o caralho a quatro e blá, blá, blá. Entendeu, mano? E aí, mano, ele tem que comemorar mesmo. Pensando pelo lado do moleque, ele tem que... Que foda-se mesmo, tá ligado? E, mano, a galera só pesou, velho. Só ficou pesando. Só ficou gastando o plantão. Ficou vindo em cima e o caralho a quatro. Tá ligado? Porque, porra... Sabe como é que é, né? Mano, de certo modo, no cenário, a pessoa sempre vai pro mais hypado. Entendeu? Os jogadores de 5M, assim, os PVPlay, principalmente. Eles escolhem onde vai ter mais view na live deles, onde eles vão fechar contrato de cassino. Tá ligado? Vai ser real, mano. Joga umas rodas pretas nesse RS6 aí, pai. Literalmente é esse rolê, mano. E aí, velho, porra, agora que ele começou, ele montou uma parada pra resenhar, pra brincar, ele vai gastar. E o gordão, tadinho, o gordão da Elims, mano, ele é muito... Eu olho pra ele, ele exala gente boa pra mim, mano. O gordão aqui, mano, o gordão aqui, eu olho pra cara dele, mano, eu não consigo... Eu não vejo esse maluco nem com raiva, mano. Ele xingando é engraçado, velho. Porra, o representante dos caras da Elims é educado, porra. Ele é, tipo, porra... Pô, o gordão, mas esse maluco é gente boa pra caralho, porra. Não tem como falar que ele não é, velho. Tá ligado? É foda, mano. Ele é gente boa, porra. Não tem o que fazer, tá ligado? E aí, porra, eu fico de um lado, um tentando cair na porrada, outro tentando cair na porrada, mas não vai, mano. Tá ligado que ele não gosta de você, né? Ué, ele pode não gostar de mim, porra. Pô, eu acho ele gente boa pra caralho. Ele não vai mudar nada. Ele não paga minhas contas. Resumindo, só nós podemos criticar o Gabi. Não, o RCI, eu acho que o RCI iria, sim, 100%, velho. E, ó, né? Essa última season merda aí, eu tinha definitivamente o melhor time, velho. De todo mundo, velho. É o que eu falei, mano. Se encaixasse um 10x10, não ia ter pra ninguém, mano. Me desculpa por tudo que tem. Tipo, todos os campeonatos que a gente jogou foram de quatro pessoas, né? E de Battle Royale. Battle Royale é um quesito mais... Mas, assim, pra jogar com 10 cabeças, mano, tinha um timezinho embaçado, velho. Eu tinha um timezinho embaçado, velho. E mesmo assim, eu fiquei na minha quietinho. Não levantei a cabeça pra ninguém. Não fiquei dizendo que sou melhor que ninguém. Tá ligado? Não fui, mano. Não fui, mano. Eu sempre fui suave, velho. Nunca, 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 nunca. Se botasse um 10x10, uma parada assim, se rolasse aquela ilha lá... Ilha não, né? Que ia ser cidade, aquela porra, tá ligado? Ia ser diferente, mano. Ia ser diferente, velho. Ia ser diferente mesmo, tá ligado? O Pix não saiu pro som? Sem dúvidas, mano. Sem dúvida. O timezinho tava legal, mano. Gabi, filme, por favor. Tem aula amanhã? Vai lá, irmão. Beijão, mano. Tamo junto, velho. Mano, é que é foda. Quando eu falo isso, eu falo... Sabe o que é foda? Que quando eu... A galera me hateia por eu defender meu time. Por eu botar em consciência o meu time. Como é que pode isso, mano? É foda, né? Me hatear por defender meu time. Não existe isso, né, mano? Ninguém? Boa noite, Gabi. Mas a grota perdeu aqui? Nossa, se a grota perdeu aqui, eles vão falar que o campeonato... Quer dizer, o Luqueta não. Tô falando, tipo assim, a galera que torce... Eu entendo. Eu também seria igualzinho, tá ligado? Eles vão falar que... Mas não terminou o campeonato. Não teve como terminar. Justo, né? Não teria, não teria.